Crianças e adolescentes da faixa de Gaza enfrentam dificuldades, inclusive para estudar. Mas outros jovens de uma escola em Belém, na Terra Santa, se uniram em um belo gesto de solidariedade para motivar aqueles que desejam ir à escola, terem seus materiais, apesar dos desafios. Por meio da solidariedade, as pessoas se integram. Um gesto que aumenta o sentimento da partilha. Com esta motivação, um grupo de mulheres de Belém convidou crianças da escola São Efren para realizar um singelo ato de caridade. Os pequenos decidiram doar um pouco do seu dinheiro a fim de comprar artigos escolares destinados aos seus colegas mais necessitados na faixa de Gaza. É uma mensagem de amor, uma mensagem de uma criança palestina para outra criança palestina. Um presente que pode deixar feliz as crianças que vivem em condições muito difíceis, inclusive economicamente. Talvez seja uma maneira muito simples de fazer o estudante se sentir feliz enquanto está para começar um novo ano escolar, seja recebendo uma mochila ou simples artigo de papelaria. A ideia é dar-lhes bens que serão úteis em troca de um presente muito mais fundamental dado a nós pelos meninos de Gaza. Sua resistência e a superação diante da opressão e da dor. Pensamentos improvisados, um vocabulário simples com alguns erros gramaticais. Mas seus sentimentos e comprometimento são impecáveis. As crianças da escola imprimiram mensagens de amor e paz em um papel branco, tão branco quanto o coração, demonstrando assim seu apoio às crianças de Gaza. Um encorajamento para que continuem em seus estudos, apesar das difíceis condições de vida. O que você fez? Uma pequena caixa de lápis de cor para o bem das crianças de Gaza. Por que você doou para Gaza? Porque Gaza foi quase destruída. Por que Gaza foi quase destruída? Palavras espontâneas proferidas pela menina Lyon, de idade não superior a 10 anos. Uma mensagem simples que reflete a dura situação vivida pelo povo de Gaza. Ela, como outros jovens palestinos, percebeu que ter uma vida cotidiana normal não está ao alcance de todas as crianças. Esses artigos escolares significam uma pequena gota, mas que proporcionam um momento de alegria em meio a tanto sofrimento. Mas, como outros jovens, percebeu que ter uma vida cotidiana normal Obrigado.